A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou neste domingo um balanço de como se comportou a cidade durante a Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. A Prefeitura anunciou que o mesmo esquema de segurança e de trânsito será adotado em outros grandes eventos que o Rio vai receber até 2016. Fim de festa, hora de voltar para casa após a Rio Mais 20. Esse encontro foi muito bom, a gente está encontrando com nossos parentes de outras entinias e todos os povos brasileiros. Durante nove dias, a cidade abrigou no Rio Centro a mais importante conferência já realizada pelas Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, além de uma série de mostras e atividades paralelas. Foi o primeiro de grandes eventos que a cidade vai receber até 2016, o maior em número de chefes de Estado e de governo. Na avaliação do prefeito, o Rio passou nesta prova com louvor. Eduardo Paes disse que ficaram alguns aprendizados e agradeceu aos cariocas por fazerem aquilo que sabem muito bem, receber os visitantes. Quero agradecer a colaboração dos cariocas, a compreensão dos cariocas com esse grande evento. A cidade mais uma vez se mostrou uma cidade de diversidade, aberta, sem preconceitos. Durante a Rio+, a cidade recebeu 110 mil turistas, que injetaram 274 milhões de reais na economia. Enquanto no Rio Centro, 45 mil pessoas estiveram na conferência oficial, mais de um milhão de visitantes participaram dos cerca de 3.500 eventos paralelos. Destaques para a Cúpula dos Povos, no Aterro do Flamengo, com 300 mil pessoas. E a Exposição Humanidade 2012, montada no Forte de Copacabana, com 210 mil. Embora o trânsito tenha dado um nó no dia 20, o primeiro dia da chegada dos chefes de Estado, a movimentação na cidade foi bem avaliada. O ponto facultativo ajudou. Outro fator positivo foi a população, que atendeu o pedido de usar o transporte coletivo e diminuiu o fluxo de tráfego por onde passariam as comitivas. Com as informações, os cariocas fizeram as suas opções de deslocamento, redução de veículos nas ruas, e isso garantiu a nossa operação. Entre os dias 15 e 23, a Conlurbe retirou dos locais de eventos 144 toneladas de lixo, quase um terço disso, de material reciclável. A expectativa agora é saber como a cidade voltará à rotina a partir desta segunda-feira.